Me gustan los aviones, me gustas tu. Me gusta sonhar, me gustas tu. Me gustan los aviones, me gustas tu. Me gusta viajar, me gustas tu. Se você já estudou o verbo gostar alguma vez, é muito provável que você já tenha ouvido essa música do Manu Chau. Ah, me gustas. E pode ser também que você tenha ficado surpreso, agoniado, quem sabe, sem entender nada, quando você ouviu me gustas tu. Profe, mas o verbo gostar não era aquele que não conjuga e tal, tal, tal? É, eu sei. Vai dar uma confusão doida. Eu já ensinei o verbo gostar pra vocês, usado para coisas, situações. Se você não estudou ainda, recomendo que você veja esta aula aqui primeiramente. Entenda esse uso do verbo gostar e só depois vem pra cá. Hoje é dia de um tema avançado, eu diria. Uma coisa que nem todo mundo sabe, que pouca gente fala na internet. E eu trouxe aqui esse desafio pra você. Verbo gostar, en español, utilizado para personas. Sim, é pouco usado, na verdade, tá? Porque tem várias outras maneiras de você falar, de demonstrar interesse por alguém, ou um carinho por alguém. Tem vários verbos que a gente pode utilizar, mas a gente também pode utilizar o verbo gostar. Eu confesso que eu por muito tempo nem utilizei, eu pouco uso, na verdade, o verbo gostar pra isso. Eu prefiro dizer me encanta, dizer de outra maneira, né? Expressar esse carinho pela pessoa de outra maneira. Mas existe o verbo gostar, ele é diferente da conjugação que a gente aprende normalmente no início dos nossos estudos. E vamos lá, vamos que hoje vai ser uma aula completinha. Primeira coisa que a gente vai começar aqui é com uma tabelinha aqui pra você entender comigo a ideia. Olha só, quando eu vou falar do verbo gostar com pessoas, eu vou conjugar sim o verbo gostar. Guto, gustas, gusta, gustamos, gustais, gustan. Existe essa conjugação neste caso aqui. Nessa tabelinha você tá vendo aqui uma relação. Olha só, pra eu falar eu gosto dele, eu vou dizer me gusta ele. Pra eu dizer você gosta dela, eu vou dizer te gusta ella. Pra eu dizer ela gosta do Juan, le gusta Juan. E assim por diante. Nessa tabelinha aqui você pode trocar as pessoas, quem gosta e quem é gostado, na ordem que você quiser. Qual que é a ideia aqui? Lá na canção do Manu Chau ele vai dizer Me gustan los aviones, me gustas tu. O que quer dizer me gustas tu? Eu gosto de você, né? O tu. Então qual que é a nossa lógica aqui pra gente pensar pra utilizar o verbo gostar com pessoas? A pessoa que é gostada, é com ela que eu vou conjugar o verbo. Olha só, me gustas. O verbo gostar está na segunda pessoa do singular. Gostar, gustas, tu. Então essa é a pessoa gostada. E quem é que gosta? Jo. Então eu vou usar o pronomezinho me. Lembra daquela aula que a gente já teve lá na aula do verbo gostar tradicional, digamos assim, que eu falei? Me, te, le, nos, os, le. Se você não assistiu essa aula, volta lá, eu não vou voltar nessa parte, tá? Então o pronome para eu, jo, é o me. Então me gustas. Isso quer dizer eu gosto de você. E esse é o raciocínio que você precisa ter. Vamos pensar aqui, assim. É eu gosto dele. Se a gente for nessa tabelinha aqui, eu gosto dele. Quem é gostado? Ele, né? Então el. Eu vou utilizar o verbo conjugado pra terceira pessoa. Gusto, gustas, gusta. Ah, então vai pra você, gusta. Quem gosta? Jo. Então se você tem o teu nome, me. Me gusta, ele. Eu posso colocar o ele depois, ou eu posso simplesmente colocar me gusta. Se eu falo me gusta, eu tô dizendo, claro, dentro do contexto, tá bom, minha gente? Então eu estou dizendo me gusta ele ou me gusta ella. Você vai poder brincar nessa tabelinha aqui, utilizando quem é que gosta e quem é gostado. Vamos continuar. Nesse quadro que tá aqui, eu só troquei a ordem, tá? A lógica é a mesma, a gente só trocou. Eu coloquei primeiro o pronome pessoal, el, ella, Juan, Maria, la profe, e depois a conjugação. Então, ao invés de eu dizer me gusta el, que significa eu gosto dele, eu disse el me gusta. Quer dizer a mesma coisa. Eu posso colocar antes ou depois. Tá entendendo? Ó, eu gosto de você. Eu posso dizer me gustas tu, como na música do Mano Tchau. Ou eu posso dizer tu me gustas. Tudo bem? É só a ordem que a gente trocou aqui. Tá fazendo sentido? Vamos pro terceiro exemplo aqui. Agora eu vou falar de quando eu gosto das pessoas. Eu já dei aqui o exemplo do me gustas tu. Mas vamos lá, ó. Tu me gustas. É o que eu acabei de dizer. Eu poderia dizer tu me gustas ou me gustas tu. Quem é a pessoa gostada? Tu. Então o verbo está gustas. Está conjugado pra segunda pessoa. Quem é que gosta? Yo. Então eu vou usar o pronome me. Vamos pro outro exemplo. El me gusta. O que significa isso aqui? Gusta é a pessoa gostada. Então é ele ou ella. Terceira persona. E eu tô com ele também. Eu coloquei no início da frase. Ele. A pessoa gostada é ele. Vai aparecer no início da frase. Quem é que gosta? Me. Então sou eu. Eu gosto dele. Tudo bem? Ó. Vossotros me gustais. Então o que significa que eu gosto de vosotros. E assim por diante. Tá bom? Vamos com outro exemplo aqui. Olha só. Imagine que você está contando pra alguém. Que um amigo gosta dele. Tudo bem? Sabe aquela coisinha assim. Ai amiga. Fulano gosta de você. Quer ficar com você. Quer namorar com você. Como é que eu vou dizer isso? Olha só a tabelinha aqui. Le gustas a ele. Vamos pensar. Le gustas a ele. Quem é a pessoa gostada? Tu. Né? Por quê? Gusta. Se eu tô usando o verbo pra segunda pessoa do singular. Quem que gosta? Ele. Lê, né? Lê gustas. Se eu falo simplesmente isso. Lê gustas. Significa que alguém gosta de você. Se eu digo nos gustas. Significa que nós gostamos de você. Tá fazendo sentido? O pronomezinho no início. Nós. Lê. Lês. Vai me dizer quem é que gosta. E o verbo conjugado. Quem é a pessoa gostada. Pensa nisso. Anota isso. Que isso é o que vai fazer o maior sentido pra você utilizar o verbo gostar dessa forma. E como é que eu falo que alguém gosta de mim, profe? Vamos lá. Te gustou a ti. De novo. Quem é a pessoa gostada? Eu. Quem é que gosta? Tu. Te gustou. É estranho ouvir isso, né? Te gustou. Dá um chute na nossa cabeça. E eu confesso que no início, as primeiras vezes que eu comecei a estudar isso, eu fiquei muito confusa também. É preciso um tempinho. E é inclusive tema mais avançado, tá? Tô trazendo aqui exclusivo pra vocês direto do portal VHE. Então, te gustou significa você gosta de mim. Le gustou significa ele ou ela gosta de mim. Eu estou vendo pelo verbo. O verbo está conjugado pra primeira pessoa. Então, vocês gostam de mim. E assim por diante. Precisa sim fazer um treino, escrever, anotar, raciocinar. Mas aos poucos vai fazendo sentido. Vamos fazer um resumão aqui? Eu vou trazer várias frases com as traduções e as duas possibilidades em ordens invertidas. Vamos lá. Primeira frase. Me gusta ele. É a mesma coisa que ele me gusta. Eu só troquei a ordem, tá bom? E também ele me gusta a mim. A mesma coisa. Todas essas frases significam a mesma coisa. Me gusta ele. Ele me gusta. Ou ele me gusta a mim. São só possibilidades. E tudo isso significa gosto dele. Como é que eu sei disso? Lembra. Gusta. Qual é a pessoa que está conjugada esse verbo? Terceira pessoa. Guto. Gusta. Gusta. Ele ou ela. Quem gosta? O pronomezinho que vai antes. Me. Então. Eu gosto dele. Ou dela. Poderia ser ela. Vamos pra outra. Vai pausando o vídeo. Vai fazendo anotação. Pra que tudo isso faça sentido, tá? Te gusta Maria. Ou Maria te gusta. Ele ou mesmo. Isso significa. Você gosta da Maria. De novo. Quem é que gosta? A pessoinha que está no início ali. O verbo. Te. É tu. Quem é gostada? A pessoa que está conjugada ao verbo. Gusta. Te gusta. Alguém. Maria. Se você quiser especificar, coloca o nome da pessoa. Ou o pronome específico na frase. Te gusta Juan. Ou Juan. Te gusta significa. Você gosta do Juan. La profe nos gusta. E aqui significa que. Nós gostamos da profe. Nos gusta. Veja pelo pronomezinho. Nos. Que na verdade, nesse caso, esse pronomezinho é sempre a pessoa que é a ação do verbo. E é igual no verbo tradicional. Lá na primeira vez que você aprendeu o verbo gostar. Lembra do? Nos gusta la manzana. Quem que gosta? Nos. Nos gusta. Aqui também. Nos. O que vai mudar é o verbo para indicar quem é que eu gosto. De quem é que eu gosto. La profe os gusta. Então eu só mudei o pronome aqui. Ao invés de nos, os. E os é o que a gente utiliza para vosotros. Lembra que é um pronome muito usual na Espanha. E significa vocês. Vocês gostam da profe. É verdade esse bilhete? La profe les gusta a ellos. Eles gostam da profe. Então eu mudei só o pronome. Quem é que gosta. E aí? Me conta como é que está a cabeça nesse momento. Se for necessário, reveja esse vídeo várias e várias vezes. Salve ele aí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal para você ter certeza que vai continuar aprendendo aqui com a gente. Pense alguém para compartilhar. Mas não vá embora porque eu tenho um desafio para você agora. Eu vou deixar aqui três frases em português. Para você fazer a tradução. Mas antes de eu te deixar esse desafio é o seguinte. Você está vendo aqui que esse é um conteúdo avançado. Muito bacana. Que é exatamente do mesmo jeito que eu trago as minhas aulas para os meus alunos. Miss Aguilas. Del Portal VH. Se você quer se aprofundar mais nos seus estudos. Se tornar meu aluno. Então clique aqui na descrição. Tem um link da nossa lista de espera para o Portal VH. Se você quiser se tornar meu aluno e chegar a fluência no espanhol com aulas assim. Curtinhas, bacanas, direto ao ponto e super divertidas. Então vem. Deixe o seu nome lá. Agora sim. Anota aí. Três frases para você traduzir e colocar aqui nos comentários. Primeira. Eles gostam de mim. Segunda. Eu não gosto dele. Terceira. Nós gostamos de você. Coloca aqui para mim. Eu vou responder todo mundo dizendo quais são as maneiras corretas de traduzir essas frases. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Tchau. E até luego.